Olá, professor Michel Silva, especialista em psicanálise do Clube Mente Renovada. Eu quero te dar três dicas para você não pirar nesse final de ano. Primeira dica, seja grato e comemore as conquistas desse ano. Eu sei que foi um ano muito atípico, muitas dificuldades eu e você enfrentamos, mas temos motivos para agradecer. Então, comemore pelas conquistas de 2020. Segunda dica, renove sua mente. Como renovar sua mente? Brinque, descanse, curte a sua família. Tire um momento para ficar sozinho com a sua família. Fale coisas que você, sem pensar, acorda sem pensar e descanse muito. Terceira dica, não deixe nada pela metade. Termine tudo que ficou pendente esse ano. Saiba o momento certo de encerrar um ciclo e começar outro ciclo. Não deixe nada pela metade. Por mais que tenha sido um ano difícil, termine. Vá até o final dos seus projetos, tá bom? Deus abençoe a sua vida. São as três dicas para você não pirar nesse final de ano.